Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado O título de hoje é Ghost of a Tale Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 75% de desconto Antes de mais nada se você não é inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho para receber as notificações Pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui Seja de antigo ou mais recente Aproveite e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vão ajudar em muitos negócios no canal Valeu mesmo hein Pessoal, nunca pedi nada É de graça inscrever aqui no canal Dá essa força aí Valeu Ghost of a Tale É um jogo de RPG Estratégia furtiva, exploração em terceira pessoa 3D Visto por trás Controle manual de câmera Mundo aberto Gráficos bem elaborados E abertura textual Você é um rato Que está preso em uma cela Esconder dos guardas em caixotes Cessos e baús Será a única alternativa para escapar ileso Nesses esconderijos você poderá salvar o jogo Abrir portas Interagir com outros presos Coletar recursos, comidas e itens que poderão derrubar temporariamente o guarda Além de andar nas pontas das patas Ou correr em quatro patas São os recursos para cumprir seus objetivos Vou ler a sinal para vocês Ghost of a Tale Conta a história de um corajoso rato menestral chamado Tilo Em uma jornada perigosa para fugir da prisão de Dwindling Heights E descobrir o que aconteceu com Mera Seu verdadeiro amor Ambientado em um mundo medieval governado por ratos O jogo conta uma história épica Porém intimista Que combina elementos de jogos clássicos de aventura RPG de ação e exploração Além de um estilo visual rico e envolvente Armado com o talento natural de furtividade Agilidade e disfarce de um camundongo E o talento musical de um menestral Explore Dwindling Heights Keep De sua vasta floresta Acatar combas infestadas de aranhas Descobrindo seus segredos E escapando de diversos perigos Dwindling Heights é um lugar perigoso para um camundongo E Tilo não é lá um grande guerreiro Ao confrontar inimigos com o dobro do seu tamanho A perspicácia e a agilidade são suas aliadas Converse com os habitantes do local Consiga aliados e inimigos E revire cada canto em busca de Mera Fim da sinopse O jogo não está traduzido para português e brasileiro Está em espanhol Para variar Mais um jogo comprado em promoção com os contos de 75% 5% a mais com o plus A R$ 25,97 Vale até o dia 18 de julho de 2024 A presença de história Publicado por plugin digital Censura 12 anos É para um jogador local Lançado em março de 2019 Classificado como aventura RPG e original Informação importante É platinável Galera Peço humildemente para curtir este vídeo Para quem escutou E assistiu até aqui Compartilhe com os amigos E se inscreva no canal Não custa nada E assim posso trazer mais contos de todos vocês Tiozão já para agradecer Se você for aqui Até o próximo vídeo 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 E aí 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.